Música Uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores de Santa Maria tumultuou o trânsito no centro da cidade na manhã do dia 6 de dezembro. Taxistas e motoristas de vans que fazem transporte escolar pediram apoio do Legislativo para o andamento de diversas reivindicações junto ao Executivo Municipal. Essa movimentação foi pela cidade, foi Ministério Público, foi Prefeitura, foi Secretaria de Mobilidade Urbana, pediu um apoio ao prefeito, ao secretário, ao Ministério Público, que exija uma fiscalização mais coerente, que nós não pudemos passar a vida toda, entra ano e sai ano, com o taxa sendo concorrido pela clandestinidade, pelos clandestinos, por esse tal de garupa que tem mil carros trabalhando em Santa Maria, se não tiver mil anda perto, a estimativa é mais ou menos isso, com placa de Curitiba, Paraná, carros alugados, sem o mínimo de segurança ao usuário. Nós estamos pedindo pinturas, sinalização, fiscalização para as vagas destinadas no transporte escolar. Tem muitas escolas que não tem pintura para o transporte escolar, aí os pais chegam, estacionam, ainda não temos lugar, nós estamos só pedindo pintura para chegar e dar umas vagas para nós estacionar. Segurança nas frentes das escolas, não tem nem, tanto guarda municipal, DMT, ficam parados aí nos escritórios, o que custa fazer a entrada e saída das escolas? As principais, principalmente de maior movimento, não tem. E outra coisa que a gente está pedindo também, alteração de legislação, que a gente está querendo prorrogar as vãs para haver de 15 anos para 20 anos, mais tempo de uso, porque às vezes a pessoa estoura os 15 anos e a pessoa não pode trocar. Então a gente está só fazendo um alerta à população. A gente pede, não coloque seus filhos em táxis clandestino, não coloque, vai dar uma tragédia muito grande em Santa Maria. A gente já tem vídeo filmado de táxis carregando 13 crianças em uma Corsa Oego. Criança de pé lá atrás, tu tira o banco ali e enche de criança que nem pacote ali, e que carrega 13 crianças em uma Corsa, foi e pega ali na Providência. O DMT foi lá, multou e o cara continua lá. A Câmara de Vereadores é solidária aos transportadores escolares e à TASM também, que fazem um trabalho muito importante na nossa cidade. Vamos conversar com o secretário de mobilidade urbana, Coronel Vargas, e vamos ver um denominador comum para esse projeto que eles querem, que acho que é muito importante na questão da mobilidade urbana da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana destacou que atua em parceria com as associações de táxi e de transporte escolar e que mantém um canal aberto para o diálogo com as categorias. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo em uma democracia muito tranquila, então eu respeito totalmente a questão deste grupo de profissionais que vieram até aqui à Câmara de Vereadores, respeito, mas não aceito. Por quê? Porque sempre desde o momento em que assumimos a secretaria, a nossa secretaria está aberta ao diálogo e tanto é que estamos dialogando diariamente com eles. Então não vimos a necessidade deles fazerem o barulho que fizeram para ser repercutido aqui. Embora a gente entenda que tinha algumas pessoas ali com o intuito político, mas não o intuito de realmente resolver o problema. E o nosso intuito é resolver o problema. Então, diante disso, nós temos um canal aberto em grupos de WhatsApp, onde eles estão nos informando, todos aqueles que são suspeitos, aqueles que são clandestinos, e nós como secretaria e como dentro da fiscalização do transporte estamos agindo fortemente em cima disso. Quanto à questão da sinalização, recentemente fizemos uma revitalização de toda a pintura em todas as escolas que eles mesmos nos solicitaram. Eles que estão trabalhando no terreno, eles nos solicitaram isso e nós realizamos. Por isso fica aqui a nossa dúvida do porquê, qual a motivação real deles terem feito esta manifestação, porque a secretaria está aberta, nós estamos lá para resolver os problemas e, antes de tudo, nós sermos os facilitadores. Queremos ser os facilitadores. E vamos agir e continuar agindo na fiscalização deles e dos aqueles que são ilegais.